Eu jurei te seguir para sempre Meu amado e querido Jesus Eu confesso, não te deixarei Me compraste com sangue na cruz Meu espírito, alma e corpo Tudo está entregue em tuas mãos Tu existe no meu pensamento Fez morada no meu coração Tu existe no meu pensamento Fez morada no meu coração Eu não te deixo nunca Nunca te deixarei Quando eu te conheci Logo eu aceitei Hoje eu sou feliz E bem feliz assim Até posso dizer Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Hoje eu sou feliz E bem feliz assim Até posso dizer Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Hoje eu tenho razão de viver Porque vivo pra ti, meu Jesus Tu tirou-me do meio das trevas E enche-te de paz e de luz Vou louvar para sempre teu nome Com prazer Com prazer eu quero te adorar Jesus é o nome mais precioso Que completa este meu cantar Jesus é o nome mais precioso Que completa este meu cantar Eu não te deixo nunca Eu não te deixo nunca Nunca te deixarei Quando eu te conheci Poco eu aceitei Hoje eu sou feliz E bem feliz E bem feliz assim Até posso dizer Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Hoje eu sou feliz E bem feliz assim Até posso dizer Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu não te deixo nunca